Fala meu povo! Olha quem eu trouxe pra maratujinha de Natal! Se rendeu! E tem motivo! Tem motivo! A gente vai explicar isso, mas antes... Antes disso? Eu quero chamar a abertura de Natal com a minha participação! Ele vai gravar a abertura pra ter ele também, nada mais justo! Então bora lá! Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre a minissérie Dash & Lily. Minissérie porque eu acho que não tem nem porquê continuar no ano que vem, né? Eu acho que eles podem trazer contos diferentes todo ano nesse formato. Então, mas a gente tá vendo essa série como uma série de Natal. Sim. Só que pode ter o Ano Novo. Também. Pode ter Páscoa. Sim, verdade. Pode ter Halloween. E aí eles vão caminhando pelos feriados, entendeu? Ah, eu não sei. Não vi que ele é legal? Um ano pra cada feriado? Eu não sei. Ah, ficaria tão legal. Ficaria porque eles são fofos, né? É! E a gente quer mais deles. E eles são dois atores que não envelhecem nunca. É verdade, eles são pra sempre. Eles devem ter uns 40 anos, mas tem a mesma cara. É verdade. Mas vamos lá, parabéns. Por que você está nessa maratoxinha de hoje? Gente, vocês não reparem essa cara. Eu tô com calor. É. Nosso escritório tá ali bonitinho, com ar-condicionado, com cheiro de tinta. Isso, aí não ia dar. Então estamos aqui assim, ó. Rio de Janeiro, 40 graus. Dezembro, verão. Uhul! Água com gás, mate leão, mate leão. Entendeu? Tô assim aqui. Biscoito grubo, biscoito globo, biscoito globo. Biscoito grubo, mate leão, coxinha na praia. Quem quer camarão do espeto? Eu tô nessa vibe. Queijo coal, queijo coal. A gente vai falando. Na praia a gente não vai, mas o script a gente sabe. Vai, Lona Mendes. Por que que você tá aqui? Eu não gosto tanto do Natal quanto a Cris. Essa é que é a verdade. É o Grinch. Chame as foguetes. A Cris é muito animada. Aí ela falou, vamos ver uma série de Natal. Eu fiz... Assim, na prática, gente. Ele tá assistindo todos os filmes junto comigo. Só que todos ele assiste jogando no celular. Sei lá, olhando pras estrelas. Viajando muito, assim. Mas esse, eu falei pra ele assim, amor, vamos ver uma série de Natal. Aí ele, era filme, agora é série. Já ficou, tipo, mais incomodado. Aí eu falei, é, mas essa eu tenho certeza que você vai gostar. Aí ele, por quê? Eu falei, começa a ver. Porque da sinopse eu sabia que ele ia gostar. Cara, tem enigmas. Tem joguinho. É. Tem roteiros bem feitos. Sim. Tem aqueles desen... Os desencontros de roteiros são fenomenais. São muito bons. De um casal que nasceu... Em Nova York. Em Nova York. Nova York é sempre uma boa... Um bom ingrediente. É, é. É a cereja do bolo. É muito bom, né? Mas assim, pegou o panda, gente. Com tudo. Nos primeiros cinco minutos. E o mais engraçado é que nós assistimos o primeiro... Gente, vai ter cachorro passando por aqui. Assistimos o primeiro episódio. Tá passando da Sheenlili aqui, ó. Ah, sim. Assistimos o primeiro episódio. Tudo bem? Era muito tarde à noite. Assistimos o segundo. E meio que no inicinho do terceiro eu dormi. Uhum. O panda não queria parar, não. Ele quebrou o código do casamento. Eu quebrei, eu traí. Ele traiu. Ele foi até o quarto episódio. Estou bem ofensissíssimo. Mas a série é boa quando você acomete a traição, mas depois no café da manhã tu assiste junto. Vê de novo, exatamente. E não teve problema nenhum. É, mas é muito bom, né? É muito bom. Nossa, maravilhoso. Acabou, acabou o vídeo. É isso. É muito bom. Um beijo. Não, mas assim, pra galera que não assistiu, que não viu nada, nós estamos fazendo aqui no canal uma maratoxinha de Natal. Boa. Na verdade, eu tô fazendo. Quando a Mendes agora falou, uuuu, e decidiu fazer também. Mas só porque o protagonista não gosta tanto de Natal assim. Eu me senti representado. Ele se identificou pelo Grinch. Não é porque, tipo, tem... Ah, cara, eu não sei porque que eu não gosto tanto de Natal. Também fica feio falar isso, né? Eu acho que... Então, daqui a pouco eu falo porque que eu acho que quando a Mendes não gosta de Natal. Mas vamos lá. Não gosta tanto, porque você até curte. Mas não é tanto assim. Mas vamos lá. Ah, nós estamos fazendo uma super maratona aqui no canal. Comentando filmes diferentões. Já disseram que é pra gente assistir os filmes do Prime Video também. Nós vamos assistir. Nós vamos assistir os vídeos do Prime Video do... Os filmes do Prime Video também. Boa. É porque a gente queria muito fazer esse vídeo de Dash & Lily antes de mudar de streaming. Porque ainda tem conteúdo maneiro pra entrar na Netflix. Que eu tô aí esperando e torcendo pra chegar logo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo a nossa playlist natalina. Olha. Onde você encontra todos os vídeos que eu estou fazendo sobre os conteúdos de Natal. Plim! Eita, que perfeito! Como o Davi se inspirou, talvez, aqui, né? Caramba! Por essa eu não esperava. Eu também. Essa série, ela é super curtinha. Pra galera que tá aí, não tô tendo esse tempo de deixar de ver meu negócio ali de Grey's Anatomy que tem 30 anos que eu tô vendo. Pra parar pra ver o negócio de Natal. Mas é uma mesma série de oito episódios. É, tô atrasada na Fleabag. É, ai, uuuh. Enfim, troque Fleabag e Grey's Anatomy por Dash & Lily. É uma minissérie de oito episódios que, cara, tem aqueles brilhantes e maravilhosos vinte e poucos minutinhos de episódio. Nossa, sensacional. Delicinha, né? Uhum. Passa rapidinho. Sim. Cara, em meio dia você mata a série toda. É. Meio dia. Você botou Dash & Lily pra passar ali atrás mesmo? Deixa eu. Tipo, a série? A série. Ah, eu achei que era o trailer. Ele não para nunca, mas é a série que tá lá. É a série, é. Entendi. Foi ele realmente aí, ó. Entendi. Então, Dash é um menino que não acredita no Natal. Sim. Teve um monte de desilusões amorosas. E ele tá numa Nova York que ama o Natal. E aí ele encontra, ele cruza o caminho de uma menina. Ele não tá numa Nova York que ama o Natal. Ele tá numa Nova York que odeia tudo e todos. Porque todo mundo é mal educado naquele lugar. Todo mundo é mal educado naquele lugar. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é, né? É a maior raiz. É. Cara, que a galera se dá muito fora. Vamos ter uma terceira falta de educação. É muita falta de educação. Mas é absurdo assim, cara. E aí ele cruza o caminho de uma menina que escreveu um livro de pistas, um caderno de pistas e deixou numa livraria. Aham. Na Strange. Ele começa a seguir essas pistas e a vida deles meio que se cruza, assim. O que eu achei mais legal nessa história? Ela é muito realista. Uhum. Porque tem problemas reais, de pessoas reais. Exato. Não é uma parada tipo contos de fada, né? É muito real aquilo ali. É. E assim, os dois protagonistas são muito problemáticos. Sim. Além disso, né? E aí a gente fica, tipo, muito envolvido querendo que tudo dê certo pra eles. É. E aí, tipo, tem vários plot twists, tem vários amigos legais. Muitos amigos legais. O melhor amigo dele é a melhor pessoa do mundo. Do mundo. E o dublador dele, super carioca, melhor pessoa do mundo também. Adoro dubladores cariocas. E, cara, é muito filme didactal porque tem muitas passagens. Lembra um pouquinho Esqueceram de Mim também, né? Sim. Por causa dos personagens que vão entrando no meio pra compor a história. E a tour de Nova York. Inclusive, ele fala uma parada que é muito real. Que tem um trechinho de Esqueceram de Mim. Um pequeno spoiler que não é spoiler. Tem um trechinho sobre Esqueceram de Mim pra assistir o filme 1 ou o filme 2. E aí o Dash, que é super chato, tipo eu, explica um monte de coisa, tipo eu. Ele fala assim, não. O 2 é um absurdo. Porque ele estraga a geografia de Nova York. Porque não segue a geografia exata. Principalmente quando o Kevin tá correndo pela cidade. Não é exatamente aquela geografia. E ele fica ofendidíssimo. Afinal, o Nova Yorkino, né gente? Mas aí a gente tem os enigmas. Porque assim, não é uma série de enigmas. Não, é. Mas você conhece mais dos personagens. Então assim, é um pano de fundo muito bonitinho, sabe? A enigma traz... É tipo uma caça ao tesouro, né? E ele traz de volta a magia do Natal. É. E aí ele começa a infectar a gente. Que tipo, tanto faz o Natal, sabe? E aí a gente fica, nossa, que maneiro. Porque é realmente mágico essa parada. Você começa a acreditar. É um discurso de roteiro que faz você acreditar não só no Natal. Mas em você mesmo e nas outras pessoas. Sim. E aí torna todo o discurso da série bonito demais. Simplesmente bonito. É aquele negócio de você pegar um negócio que você vê todo dia. E transformar numa obra de arte. Sim, é delicada. A vida é uma obra de arte. Não, e uma coisa que eu gosto é que a Netflix tá trazendo várias histórias protagonizadas por várias pessoas diferentes. Então não tem só a história de casalzinho dando certo. Porque assim, sabe? É um casal extremamente improvável. De um menino riquinho de Nova York. Que é super elitista e super grint com relação ao Natal. E uma menina que é mega criativa, sabe? De uma família asiática super tradicional. E ela tem ali suas tradições. Ela faz as próprias roupas. Ela é super... Ela não se importa com o julgamento das pessoas sobre o gosto dela. Sobre a vida dela. E isso é muito bonito. Representa muita gente. Tem gente que não é classe cometido a princesa e a plebeia, sabe? Tem gente que é mais assim, né? Mais divertidinha. Eu achei isso muito legal. Nova York é outro personagem também. Porque várias enigmas você vai colocando em algum lugar de Nova York. É. Pra ver uma estátua. Pra ver um artista. Pra ver... Conhecer um restaurante. E aí são vários pontos ali que é apresentado pra gente. E assim, por exemplo, a festa que acontece no subsolo. Nossa, amei isso. É muito legal. E é Nova York real. Porque assim, é uma cidade fedorenta. É fedorenta. E aí a gente sabe que aquele lugar, tipo, esses... É fedorento. É. E tipo, aquele lugar deve ser muito fedorento. Muito fedorento. E tipo, é real a parada, sabe? Ele não tenta maquiar tudo pra mostrar, tipo, olha como os Estados Unidos é perfeito. Não, é bem assim, raiz, sabe? A questão também dos profissionais que trabalham na noite de Natal. Das drags que estão ali fazendo festas super incríveis e diferentonas. Tem tanta representatividade numa série só. E ela fica divertida por isso. Porque você não imagina que você tá aqui sentada no seu sofá. Vendo uma história mágica de perfeição na televisão. Parece que você tá vendo, sei lá, vídeo de viagem de amigos, sabe? De tão simples que ela é, né? A história. A gente se envolve em isso. O que eu quero dizer agora é, por que eu acho que o Panda Mendes não curte tanto assim o Natal? Panda Mendes, ele foi uma criança nascida de um relacionamento de um homem de 70 anos com uma mulher de 40 e poucos. Ele tinha 70 e poucos anos quando você nasceu, né? Isso já dá uma discrepância muito grande. Porque o pai dele já tinha filhos, a mãe dele já tinha filhos e já tinha vivido uma infância desses filhos aí por muito tempo. Então eu acho que... Tô, tô, vou ficar observando o seu julgamento aqui. Não, é uma análise psicológica aleatória porque eu sou casada com ele. E aí, sua mãe te levava muitas vezes no Natal pra passar na família dela. Isso. Na casa da família dela. Que era uma galera, era uma cabeçada de gente. Muita, muita, muita gente. E ele era tipo o novinho do rolê. Todos os primos eram bem mais velhos. É, tinha crianças. Tinha crianças, mas você sempre falou que você era o mais agitado. Que as pessoas pra te silenciar colocavam Guns N' Roses, te trancavam no quarto e te deixavam lá sozinho. Chato, né, amores? Era chato, implicante, chechelento. Aí, o que acontece? Eu acho... Teve um Natal que eu quebrei a TV nova do meu tio. Tá vendo? Não tem como gostar. Provavelmente todo Natal. Me botaram sentado, tipo, fica sentado assistindo a TV. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu fui do lado da TV, aí tinha uma portinha. Aí eu abri a portinha e desconfigurei tudo. Entendeu? Então eu acho que na minha humilde opinião de quem conhece a família de Panda Mendes, que sabe o apreço que eles têm por reuniões familiares barulhentas e o quanto ele detesta isso desde sempre, não era um ambiente que ele se sentia necessariamente embebido de magia. Sabe? Não era um negócio que ele falava, hum, meu sonho é amanhã de Natal porque é uma magia. Não acho que ele tinha essa visão mágica do Natal. Certo, Panda Mendes? Não tinha mesmo, mas não. Então pronto. Porque eu acho que você não desgosta. Eu gostava. É, mas não tinha realmente a magia do Natal. É isso, é a magia que não tinha. Era sempre muito estresse, gente. Nossa, e corre, e se veste, e vai. É um calor danado, tem que botar uma roupa. É que ele só conta a história assim, entendeu? É, era incômodo. Era incômodo assim. Exato. É isso, então. Diferente da minha família, três têm todo um cronograma de... Um cronograma de Natal. Arrumação, de não sei o quê. A gente tem uma caixa com bibelote de Natal pra botar pela casa. E aí eu coloco no fogo, ou então em difusor, o cheiro de canela pra casa ficar com cheiro de canela. A casa fica com cheiro de Natal. Exato, eu gosto disso. Eu gosto das luzes de Natal. Eu amo as luzes de Natal. Que dão trabalho danado. Eu amo tudo. Esse ano talvez a gente não faça tanta coisa aqui em casa, porque estamos em obra, bagunçados. Mas alguma coisa eu vou fazer, porque, né, gente, não dá pra não fazer. Eu amo. E eu amo o clima, sabe? Eu amo assistir coisas de Natal no Natal. Eu lembro da minha infância... Mas tu tá matando todas as coisas de Natal pro Natal. Porque tu tá assistindo em novembro. Não, mas a Netflix vai se comprometer a me brigar muita coisa. Olha o Grant aqui, é. Mas tem muito conteúdo, né? Isso virou realmente uma máquina de fazer conteúdo, assim. É verdade. Antes era em dezembro. Agora a gente começa no final de outubro a ter conteúdo de Natal. Olha isso. É muito tempo. Mas eu lembro quando eu era criança, que eu ia pra casa... É porque era assim, na noite de Natal, eu passava na casa da mãe da minha mãe. Aham. E o almoço do dia 25, na casa da mãe do meu pai. Porque eram duas famílias que faziam muito Natal. Que era muito empolgada. E muita criança, né? Quer dizer, não era muita, mas eram algumas crianças. Mas o que eu lembro, assim, muito marcado, era quando o Natal caía em dia de semana. Tipo, quando não era domingo. Quando era de segunda a sábado. Que a gente ia na sequência de assistir Malhação, que tinha a ceia de Natal. A novela das seis, a novela das sete. No jornal, terminava o William Bonner e o Cid Moreira, sei lá quem, falando... Boa noite. E tenham um ótimo Natal. Não, o William Bonner fala que tenham todos uma ótima noite de Natal. É mesmo? E aí, depois tinha a novela das oito. Tá, Natal também. Nove, sei lá, que também tinha a ceia de Natal e tudo mais. E depois sempre tinha um filme de Natal. E o Roberto Carlos, tararara... Ah, não, isso era... Não, era depois, é. Mas aí, tipo, tinha Esqueceram de Mim. Ou então, Natal da Turma da Mônica. Então, assim, era tão tradicional, com tantas coisas de Natal repetidas. E tinha amigo oculto na casa dos meus pais. Ah, na casa da minha tia também tinha. Então, e era gostoso, sabe? Era a melhor parte do Natal, era o amigo oculto. Era muito bom. Era economia de presente, esse papo de amigo oculto em família, né? Então, mas eu acho que na década de 90 não tinha tanto isso, sabia? Eu acho que era um valor um pouco mais alto. É, era. A gente não era um presente bom. É, exato. Era um presente bom. Eu lembro de ganhar uma maleta da Xuxa maravilhosa. Acho que criança que realmente não tem limite de valor, né? Então, se tu dá uma boneca, tu fala, meu Deus, é a melhor boneca da minha vida. Eu lembro que eu ganhei um tanque do Comandos em Ação. Olha isso. Incrível. É muito legal. Que tinha uma pontezinha, assim, que você montava pro tanque passar por cima do rio. Mas eu tô que nem aquelas esposas esperançosas, falando, quando a gente tiver um filho, a magia do Natal vai invadir o coração de Panda Mendes. Sabe aquelas pessoas que só vai quebrar a cara? Natal! Não, não, eu acho que não, não vai. Posso ter a fé da esposa iludida? Pode. Não é ilusão. Não é ilusão. É magia. É cilada. Magia. Tá bom, então. Então, conta aí se vocês assistiram Dash & Lily, se vocês gostaram da série também. Eu amei. Não sei se tô na vibe do Panda de querer outros feriados ou de querer no ano que vem de novo. Nossa, seria incrível o ano novo, pra ver a bola, a bola de Nova York caindo. Ah, seria legal. Mas eu acho que eles teriam que criar um roteiro muito, muito bom pra superar esse primeiro. Porque esse primeiro foi divertido. Foi. Muito divertido. Conta aí se você curtiu, se você assistiu. E já pede aí pra Panda voltar mais vezes, porque eu insisto, mas ele foge. Insiste aí, gente. Junto comigo. E conta também qual é a sua tradição de Natal. Sim, a coisa que você mais lembra na infância do Natal. Boa. Beijo e até o próximo conteúdo da Maratoxinha de Natal. Tchau. Tchau.